Olá, Glaninha, tudo bem com vocês? Ei, é você aí mesmo, que ainda não comprou seu presente de Páscoa, seu ovo, eu trouxe a sua solução. Solução não é, solução não, né? Se você gostar, aí sim vai ser a solução. Gente, eu tô com um aventalzinho próprio do canal, no meio do vídeo eu não vou estar, porque esse vídeo foi gravado em partes, porque eu tenho outras atividades, além da escola, né? Então, a gente não deu pra gravar tudo uma atrás do outro, eu vou estar com uma roupa azul no meio do vídeo, e agora eu tô aparecendo aqui com uma roupa rosa, e com um avental e tal, mas é só me... E eu vou dar um recadinho aqui pra vocês. Gente, esse vídeo é especial de Páscoa, sim, a comida, porque tem várias coisas de cozinha aqui atrás de mim, né? E, gente, como eu vou dizer aí no meio do vídeo, esse vídeo mesmo a gente procura fazer soluções mais baratas, né? Porque a gente não sabe que o nosso país dá uma solução muito boa, né? O dinheiro a gente não pega uma planta que cai de árvore, não, não sai de um chafariz. Não, então a gente procurou fazer soluções mais baratas pra vocês aí de casa que não tem muitas condições, a gente ia te ajudar, né? E eu não vou falar tudo o que eu falei aí no meio do vídeo, senão vai ser um vídeo exatamente de 300 minutos. Caiu a minha tal. Então, a gente tentou fazer soluções mais baratas que a gente fez, e depois eu vou falar quanto é que eu e minha mãe gastamos nesse vídeo no total, junto com as caixinhas e tudo. No meio do vídeo vocês vão entender o que eu tô falando, mas eu já vou mostrar pro que a gente vai precisar, então vem comigo. Ei, Jorginho, é a zoa do cabinho, você acredita? Ai, gente, olha o que eu tava com essa música na cabeça. A gente tá fazendo brigadeiro de limão, mostra aí. E, gente, eu não vou falar a receita porque ela vai tá aqui embaixo, esqueci se é card ou descrição, mas vai tá aqui embaixo do vídeo, aqui embaixo. Ai, eu tô muito piosa. Etapa 1 concluída, ou seja, limão pronto. Vamos para os próximos. Missão 2 concluída, então seja brigadeiro de morango. Gente, sai o rosa. Chama-se bicho de pé. Hum, eu achei que ia sair vermelho, né? Porque morango é vermelho. Mistério. Etapa 3 concluída de leite ninho. Etapa 4 também concluída e chegamos à última etapa, gente. E esse é o brigadeiro clássico, né? Aquele que todo mundo já conhece. E agora eu vou mostrar pra vocês o material que a gente vai precisar usar pra fazer essa lembrancinha de Páscoa. Vamos lá? A gente vai precisar... Na verdade, gente, eu errei a palavra. Eu e minha mãe, a gente comprou essas caixinhas aqui, olha. Organizadoras. Algumas grandes e outras pequenas. Olha que grande, gente. A grande é bem grande, velho. Até que piso, olha. Olha. Pra gente poder fazer... Mas, gente, pra gente poder fazer a lembrancinha. Mas, gente, a gente vai só mostrar os materiais agora. Porque as comidinhas algumas vocês já vão ver aí no meio do vídeo. A parte mais principal. E a parte mais colorida a gente vai mostrar depois, né? Então, vamos lá. Gente, eu vou mostrar o material. A gente vai precisar... Precisar não, né? Só se você quiser. Eu vou usar esses corações que você encontra em qualquer papelaria, né? Em qualquer lugar. Em qualquer papelaria deve ter. Eu vou usar um grande. Esses plásticos aqui, assim, olha. Um grande. Dois grandes e quatro pequenos. Mas, gente, se você for fazer pequeno. Você só compra do pequeno. Se você for fazer o grande, eu só compra do grande, né? A gente vai precisar de colherzinhas. Eu e minha mãe botamos, no caso, esses colherzinhos aqui no meio. E de fitilho. E de fitilho pra decorar. A gente tem esse mais um rosa bebê, olha. Esse aqui é mais um laranja. Esse aqui. Esse, o azul. E o amarelo. Então, vamos começar a fazer. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras coisas que a gente também vai usar nessa maravilhosa receitinha. Prestigio preto. Prestigio preto. Prestigio branco. Batom com recheio de morango. Batom comum, né? Aquele preto. Choquito. E esse é qual, gente? É um trabalinho, ó. Charge. É um trabalinho. A gente também tem M&M de amendoim, né? Bala de... Ai, limão. Caramelo com limão. Essa aqui é de bis branco. Bis com chocolate branco. Caramelo com chocolate branco. E esses que a gente fez no meio do vídeo. Gente, não se esquece de lavar a mão. Eu lavei antes de gravar, né? Eu já tava esquecendo até de falar isso. Vai ficar muito delicioso. Bom, gente. A gente já vai levar pro ventilador. Mas antes eu queria dar um recadinho pra vocês. A gente faz essas coisas porque... Por quê? Porque os ovos tão muito caros, hein? Não dá pra ficar dando ovo pra todo mundo. A gente sabe que um monte de gente não pode comprar ovos. A gente não quer chegar aqui na cama e falar... Ah, olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês os ovos que eu vou dar de brinde. E olha quando você comprei 355 mil ovos. Não. A gente quer deixar vocês se divertirem fazendo a experiência, né? Porque o verdadeiro presente é você se divertir, o amor, o carinho. Não essas coisas que são compradas em lojas, né? O verdadeiro presente é você pra sua família e seus amigos. A gente só tá falando aqui mesmo porque a gente quer, né? Uma criatividade que a gente teve. Não muita, né? Mas a gente sempre quer fazer o melhor pra vocês. E a gente sabe que o nosso país não tá em muitas condições de ficar comprando 350 mil ovos. Por isso que a gente tenta fazer as soluções mais baratas e as mais divertidas. Pra além de você dar um presente com uma pessoa... Se divertir. Que na verdade é isso que mais importa, né? Você dar e se divertir. Porque... Nada mais importa, né? O dinheiro, gente... Dinheiro tudo bem ajudar em algumas coisas. Mas não dá pra... Tipo, não tem como ir em casa. Tá, vem comprar. Mas dinheiro não é a solução de todos os problemas da vida. O amor, o carinho, a inteligência... A sabedoria, a família, a amizade... E... O carinho, né? Isso que é o mais importante. E essa é a mensagem que a gente quer passar aqui no canal, né? Porque o canal foi criado como uma diversão. Porque se não fosse... É... É... O... A minha imaginação... A gente nem estaria aqui mostrando esses vídeos pra vocês. Né? Vocês nem, tipo... Não me conheceriam, vamos dizer assim. Porque... Eu... Desde pequenininha... Inclusive... Ai... Desde pequenininha eu sempre gostei de ver vídeos. E é isso que eu gosto, né? Das crianças se divertirem fazendo com a companhia da família, dos pais. E... Isso tudo... É o... É mensagem que a gente gosta de passar aqui no canal. Mas agora vamos botar isso aqui pro frio, senão vai dar muito errado essa receita. E a gente não quer que vocês façam uma coisa errada, né, gente? Então vamos lá. Agora, gente, a gente vai decorar com a nossa criatividade. Aí, você na sua casa, você usa a sua criatividade. Eu e minha mamãe, a gente vai usar a nossa. Então vem com a gente. Gente, então vamos começar pelos brigadeiros. Vamos lá, mamãe. A gente vai botar eles nos espaços menores. Esse aqui é qual? É o de limão. Tá certo? Certo. É que eu vou tentar com... Esse aqui. De morado? Deixa eu te dar uma colherzinha pra você botar aí também. Eu vou botar aqui, gente. Eu tenho que chegar pra trás. Aqui, assim. Qual que você quer botar agora e aonde? Esse aqui. Esse aqui é bem gostoso. Esse tá bem molinho ainda, então eu vou segurar pra você. Põe aqui. Pode ser? Pode ser. Ah, gente, lembrou. Tem que lavar, hein, antes de colocar. A gente lavou. Agora, por último, o de leite ninho. Vai, quer tentar? Eu quero tampar, né, gente? Desce. Porque a gente esqueceu de pegar a colherzinha dessa vez. Não, a colherzinha tá aqui na minha mão. E agora o que você quer pôr? Aonde você quer pôr? É, vamos pegar... Esse chocolate, esse aqui. Agora o chocolate que a Sofia fez. Que a gente fez. Não, não passa. Hum, vou ter eles aqui. Um presente. Olha, gente. Está bem bonitinho. Pode? Pode? Pode. A gente sabe que... E isso aí pode ficar mais uma bela. É, a gente pode secar. Não, não pode secar não. É pra fazer ele não... Ele não ficar deletendo, né? Porque é muito calor. Agora a Sofia vai usar os outros chocolates que a gente tem aí, né? Ó, tem esses. Tem esses aqui, né? É, ele foi. Então, olha, vem. Tá bom? Vamos botar aqui. Aqui. Outra sim, pode ser aqui. Ai! Ó, já tá bem. Aqui ele não vai ter ele. Tem. Viu? Já tá o resultado. Não, não. Não, não. Não, não. Tem que botar mais uma bela de não. Tem nenhum nenhum. Aqui, tchau. E depois a gente grava o melhor, né? Como está? Pode botar B E aí Eu vou botar o botão, meu tom Então, vou botar o botão aqui, então vem O que que conta? Dá pra me desistir da saia Ela vai ter um boquete Aqui tem uma coisa bem gostosa, né? Fazer bastante Esse... Ele faz uma caça grande, né? É, ele fez um pouco Não, tipo... Não, só deu... Agora a gente pode botar um pouquinho aqui Ah, um botão, esse aqui Ai, esse aqui é um botão E o outro aqui É um botão o melhor E a ideia assim, né? Tem, ele e os aqui Tem, veja em dois minutos Eu tenho mais de 3 Isso aqui também, tá bem o 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 e agora a gente vai decorar com as outras coisas que a gente tem o 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